Hoje nós vamos orar, né, aqui no Devocional, sobre o plano de saúde e tratamentos no autismo, né? Nós precisamos clamar para que projetos para tratamento de autismo sejam aprovados, sejam sancionados, que pesquisas avançadas sejam liberadas e abreviado, sabe, o tempo de implementação. Que o senhor levante patrocinadores milionários, pessoas com muito dinheiro, para investir na causa, para que nós possamos ter mais opções, ter remédios que surtam efeitos dos sintomas, né, remédios que possam tratar efetivamente os sintomas, as comorbidades, né, que afligem tanto os nossos filhos e acaba impedindo eles de estar aprendendo, se desenvolvendo e de serem autônomos, não é verdade? Então, nós precisamos clamar, clamar a Deus, ore pelo tratamento, né, do seu filho, ore para que o seguro aprove as terapias, para que as vagas sejam liberadas, para que o governo libere os mais recursos, para que as escolas sejam equipadas com os profissionais corretos, os profissionais capacitados para dar suporte para os nossos filhos, e eles poderem aprender. E declare, como fala lá no Salmo 23, né, que o senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz descansar em verdes pastos, é, e fala também que ele nos leva, né, às águas tranquilas, e o senhor renova as nossas forças e nos guie, né, nos caminhos certos. Então, ore, ore esse devocional, né, de agora que eu vou ler aqui, é, e declare, pedindo para que Deus faça parte desse tratamento, para que ele libere, né, os, os, as terapias, o seguro, que te ajude a encontrar, você que está aguardando, né, vaga, né, ore para que Deus abre as portas, para que ele traga os profissionais certos para estar ajudando o seu filho. Clame por isso, porque muitas vezes a gente vai muito na nossa força, na força do nosso braço, e esquece de clamar e pedir ajuda do nosso Deus poderoso, tá bom? Então, lá no devocional número 15, eu vou ler, é, fala assim, né, então Isaías disse, ponha uma pasta de figos em cima da úlcera e ela ficará boa, segundo a Reis, do capítulo 20, versículo 7. E aí ele começa falando, pai, eu trago meu filho, né, trago na sua presença. Embora eu esteja sempre pedindo e crendo no milagre, também sei que eu opero através de vários profissionais da saúde e tratamentos. Porque eu me apoio e confio em ti de todo o meu coração. Eu sei que está guiando os meus passos no melhor caminho, e fechando as portas erradas e abrindo as certas, para que não haja tratamentos desnecessários ou potencialmente prejudiciais. Dessa forma, sou plenamente guiado para o meu, para o melhor tratamento e atendimento. Senhor, dai-me condições de sabedoria, como fala em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, para a escolha certa do tratamento, médicos e terapeutas. Senhor, abre as portas para que meu filho receba tudo o que ele precisa, em nome de Jesus. Ó Senhor, tudo vê e o Senhor tudo viabiliza. Portanto, direciona-me aos provedores com boas intenções para com meu filho, e encha-os com a sua sabedoria. Obrigado por sua orientação e proteção em cada passo em relação à sua saúde, à saúde do meu filho, aos tratamentos e à cura de qualquer problema de saúde que venha afetá-lo desse transtorno, Pai, que em nome de Jesus eu sei que o Senhor está cuidando, e através da ciência e do seu poder, que é o médico dos médicos, em nome de Jesus ele ficará bem e evoluirá para a sua glória. E aí você declara, naquela parte pequena, declara para o seu filho essa oração. Meu filho, toda a minha confiança está em Deus. Então, você é abençoado, protegido, defendido e cercado do favor dos céus, como um escudo, como fala em Salmos, capítulo 5, versículo 11. Eu decreto, eu declaro que bênçãos, saúde e progressos incríveis cheguem até você através de profissionais de saúde, terapeutas e professores guiados e movidos pelo seu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Lindo isso, né? Movidos pelo seu Espírito Santo. Por isso, é fundamental. Ore, declare, porque aquilo que a gente ora, aquilo que a gente coloca na nossa fé, a gente experimenta, a gente consegue fazer com que isso se torne uma realidade, consegue trazer a existência. Então, chame a existência. A oração é isso. A oração com fé, ela renova nossas forças e faz aquilo que parecia complicado, impossível de acontecer, vira a existência. Então, vai abrir ciras vagas. Vai aparecer o médico certo. Só que exige, claro, que você corra muito atrás. Nós temos que fazer nossa parte. Nós temos que orar, pedir para que Deus abençoe os nossos planos, para que Ele nos guie. Mas você que vai ter que colocar a mão na massa é atrás. Então, que Ele te oriente. Porque não adianta você ficar andando, fazer um monte de coisas na força do seu braço, sem orientação, sem que Ele esteja no negócio, sem que Ele esteja no barco. Então, chame Ele, convide Ele para que entre no barco, esteja contigo e esteja guiando os seus passos, dando luz para os seus pés e lâmpada para toda a sua jornada, os seus caminhos. e aí as coisas vão fluir e você vai colher grandes frutos e o seu filho vai ser mais que abençoado, em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau.